As imagens mostram toda a confusão. O empresário está de camiseta azul. Ele estava cantando o pneu no local e atingiu a traseira de um outro veículo que estava na frente. O carro era dirigido por um administrador de empresas de 31 anos. Funcionários do local e outras pessoas que aguardavam o atendimento tentaram conter o empresário. Mas uma discussão começou. Depois o homem entrou no veículo, acelerou novamente e quase atropelou as pessoas que estavam na frente. Ele bate no carro de novo e tenta escapar, mas não consegue sair. O caso foi parar na delegacia. Para a polícia, o empresário informou que havia ingerido bebidas alcoólicas desde as 3 horas da tarde. Ele disse que o carro era dirigido por um amigo que fugiu. O caso vai ser investigado.